Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Agradecimentos primeiramente a Deus, a Prefum, ao Prêmio Nobel Familiar, na pessoa do Sr. Roberto Veloso Lira, aos diretores e alunos comprometidos com a continuidade do nosso trabalho, o histórico dessa grande campeã, oito vezes campeã baiana, campeã nacional do estado de São Paulo, em 1994, duas vezes vice-campeã nacional em Goiás e Goiânia, e também tem 70 títulos em concursos em etapas classificatórias, nos campeonatos onde concorreu. Banda Marcial Tradicional de Alagoinhas, tradicional, em julgamento! Boa noite, salinas! O circo chegou para vocês, diretamente de Roma, surgiu lá na época de Nero, o circo é a alegria. A tradicional envolveu o circo com a festa de bandos e campanhas. Esse tema fala sobre a alegria, sobre o afeto, sobre o amor, sobre a música. Agradecimento especial a um ausente, mas que se faz presente, o nosso amigo Dilson Emanuel. Essa apresentação vai para ele. Gente, vamos abrir o nosso espetáculo com um número dançante, onde os bailarinos e os músicos fazem coreografias, trazendo a abertura do circo moderno. Com vocês, o maestro Henrique, que comece o nosso espetáculo! Aplausos! 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 Música 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 É o fim, onde o nosso mágico se prepara para fazer ele desaparecer de todos. Eu e o Luís Luís, eu mais, os nossos íngulos, as pessoas, preparem-se, eu sou o nosso país, e preparem-se. E them. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos aplaudir. Vocês se lembram, minha gente, quando o circo chegava na cidade, que a gente corria palhaço, e o palhaço gritava, Hoje tem espetáculo! Hoje tem espetáculo! E o palhaço o que é? É grande mulher! E o palhaço o que é? É grande mulher! Então vamos aos seus lugares! Vamos lá! A plantinha, ritmica a plantinha, a nossa plantinha de circo vai falar agora! Vamos, plantinha! Vamos, maestro! Vamos, maestro! A plantinha, ritmica a plantinha de circo! Palmas para a plantinha, a nossa estrada e a nossa plantinha de circo! E agora estamos aqui no mundo, no universo dos fatigamentos, e hoje vamos fazer três números, com os corpos dançantes, com os nossos bailarinos, diretamente da força, e uma homenagem especial ao Homem-Areia, aqui de Salinas da Margarida. Vamos lá aos nossos dançarinos, do corpo de François, Hermitins, ausentes e presentes, todos ao palco, vamos lá gente. Aplausos para ele! Aplausos! Boa vida! Boa vida! Boa vida! Boa vida! Diretamente da França, cantem pra vocês! Quem nunca ficou no galinheiro Que não tinha dinheiro Paraíba no camarote Todos aqui é do Circo Saltilanco Onde está o Circo Saltilanco Onde está o Circo Saltilanco E domingo, que vem, amanhã, a oito Estaremos em Mata de São João Com um novo espetáculo, com certeza Agora, o segundo número Do Circo Francês O gigante surgiu de lá Vamos, maestro! Essa música é clássico, em filmes, em espetáculos de Circo da Europa, em espetáculos de Circo da Europa, em espetáculos de Circo da Europa. Onde está aqui no Distrito do Brasil Onde as rupeiras, os doçantes, históricos, senhorias, para fazer a festa Aplausos! E agora, o número mais esperado da noite Onde, de uma altura de 300 metros, a perereca suicida vai se jogar Através da música Oliceia do Espaço, a corajosa perereca suicida Com vocês, o número mais esperado a 300 metros daquela torre ali do circo Vamos, maestro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Atenção! Vou falar uma surpresa pra vocês E para o público É um momento importante Vamos lá Aos seus lugares E é 1 E é 2 E é 3 E vai! Aos lugares! Agora O corpo diretamente Do Balé do Faustão Do Domingão do Faustão Vai fazer um número especial Aqui dançante Em Vida Louca Enquanto os nossos músicos Fazem a nossa coreografia Obrigado a todos E até o ano que vem Obrigado O palhaço O palhaço Agradece a todos Boa noite Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O hino E LIDO Música Bairro do Faustão e lançamento do Rio de Janeiro para outro espetáculo Música Obrigado público! Mais uma apresentação da Vanda Show tradicional e o seu circo e o seu espetáculo Parabéns a todos, parabéns pela organização E um abraço ao meu amigo Jairo Sequeira Obrigado pela presença meu irmão A vida louca que continua Tranquilizada Salve pessoal! Obrigada! Salve! A salva de palmas por apresentação da tradicional Trazendo a história do circo Esse canto tá bom? O circo vai que tem! Música 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 Música